Michael Music Yo Michael Ok Tata é producendo C'est tudo self-lady Yo Tudo self-lady C'est tout le monde qui apparaît Qui pour convaincre qui apparaît Un soin Tout le monde qui apparaît pour livrer Tout le monde qui fait C'est le travail dit pour arriver Qu'est-ce que tout le monde a élevé bonheur Entrée dans La préparée à venir louer Il y a des femmes qui convaincre Il y a des femmes qui travaillent difficile Il y a des femmes qui vont rejoindre les jeunes Où est-ce qu'il y a des histoires Il y a des jeunes qui sont venus Les 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 jeunes qui sont venus Ele vai recompensar para todos os falsos Tudo isso é o que você faz o que quer dizer Quem é que quer dizer que quer dizer que quer dizer Quem é que quer dizer que quer dizer Quem é que quer dizer que quer dizer Tudo isso é o que você faz É o trabalho para viver Para que você tenha que levar a bonheir Entra em casa Preparar a vindo Fomça, que quer dizer Fomça, papai chale Fomça, papai rivier Papai lamé Papai goulé Fomça, que quer dizer Fomça, que quer dizer Fomça, que quer dizer Ele vai dar uma noite para a jornada Ele vai dar uma noite A papai goulé Mãe pite, que quer dizer Ele vai dar uma noite para ficar Eu vou pagar a jejum Fomça, que quer dizer Fomça, que quer dizer Eu vou apoi E papai não tem nada Uma criança Comunhada Papai morrer para a jornada Ele vai dar uma noite para ir à escola Amém São as pessoas que tinham Fim, que quer dizer Isso é o que você faz Que o pessoal que quer dizer Que quer dizer Que quer dizer Que quer dizer Pá Quem é que quer dizer Que quer dizer Tudo isso é feito, é trabalho para o finalizar Quando você tem um nil, ele vai bonheir entre os estards Lá prepara e vem louer Tanto isso É tudo isso Michael Releas this beat today.